É ídolo do Paysandu, onde ficou conhecido por ter marcado o gol da histórica vitória diante do Boca Juniors em plena La Bombonera, na Libertadores de 2003. Meses depois, ele acabou foi jogando no próprio Boca Juniors, onde também foi ídolo, tendo uma bela passagem e marcando gols, inclusive contra o River Plate no Super Clássico Argentino, ganhando um campeonato argentino e uma Copa Intercontinental pelo Boca. Mas por onde anda Yarley? Ainda joga? Já se aposentou? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é um inscrito do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Pedro Yarley Lima Dantas, mais conhecido apenas como Yarley, nasceu em Kixeramobim, no Ceará, em março de 1974. Ele começou na base do ferroviário, chegou a passar pelo gigante Real Madrid, mas depois disso ele foi repassado ao Real Madrid B e em outros pequenos times espanhóis no final dos anos 90. Mas ele não se firmou ali na Espanha não, tá? Voltou ao Brasil, onde defendeu o Uniclinic Atlético Clube de Fortaleza e depois foi para o Ceará, onde participou do que aquilo que a torcida veio a chamar de trio artilheiro. Foi o ataque do Ceará formado por Sérgio Alves, Mota e Yarley. Nesse ano, participou do melhor ataque da história do Ceará em campeonatos brasileiros. Em 2002, se firmou como ídolo do clube, sendo campeão estatual pelo clube, tirando o tricampeonato do maior rival, o Fortaleza. No ano seguinte, seria um dos reforços do Paysandu para a Copa Libertadores da América em 2003. A equipe paraense faria campanha surpreendente, liderando a sua chave e chegando a sonhar alto. No primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, ganhou do temido Boca Juniors em plena bomboneira por 1x0. Isso tudo, eu tô falando, tendo dois jogadores expulso. E adivinha só quem foi que marcou o histórico gol da vitória? É claro que foi ele, o Yarley. Os argentinos, liderados depois pelo Carlitos Tevez, entretanto, conseguiram a classificação, vencendo por 4x2 no Mangueirão. A campanha mostrou-se especialmente boa para o Yarley, contratado depois pelo próprio Boca Juniors em julho. Ele jogou o Clausura de 2003 e o Apertura de 2004 no Boca Juniors. Impressionou na primeira temporada, ganhando a torcida especialmente por ter feito o gol da vitória em um clássico contra o River Plate. Com os chineses, ele ganhou ainda o Mundial Interclubes em 2003 contra o favorito Milan nos pênaltis. Entretanto, as lesões o impediram de ficar mais tempo no Boca Juniors, que o vendeu para o Dourados do México, ainda em 2004. No Dourados, o Yarley foi artilheiro do time no Campeonato Mexicano, com 5 gols em 17 jogos. Um ano depois, ele voltou ao Brasil, agora como jogador do Internacional, sendo titular da equipe colorada que conquistou o Mundial do Clube contra o gigante Barcelona. Na final contra o Barcelona, o Yarley foi fundamental para a conquista do Inter. Foi dele, inclusive, o passe para o gol de Adriano Gabiru. E ele reteu a bola por minutos preciosos no campo, garantindo que o time do Barcelona, comandado por Ronaldinho, ficasse com o vice-campeonato naquele Mundial que estava escrito para ser do Colorado e de Yarley. O Yarley continuou no Inter por mais três anos, até ser contratado pelo Goiás depois, em 2008. Depois da passagem pelo Goiás, o Yarley ainda passou por Corinthians, Ceará, Goiás, Paysandu e voltou ao Ferroviário. No dia 22 de agosto de 2014, o centroavante ou meio campista, dependendo da fase da sua carreira, anunciou oficialmente a sua aposentadoria dos gramados de futebol. No dia 30 de abril de 2016, o Yarley foi contratado para ser o novo coordenador das categorias de bases do Internacional de Porto Alegre. E em 2017, foi anunciado para jogar a série prata de futsal pelo Alvorada. Marcou quatro gols em três jogos e seu anúncio foi surpreendente, trouxe uma boa visibilidade para a cidade vizinha de Porto Alegre. Recentemente, porém, o jogador deixou o Internacional e agora ele está preparado para iniciar sua carreira como treinador de uma equipe profissional. E já procura um novo clube para iniciar essa nova trajetória. Mas me conta você, gostaria de ver o ex-atacante treinando seu time? Lembra dos gols dele? Deixe aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. A gente se vê na próxima história e valeu por ter me acompanhado até aqui. Tchau, tchau!